Mas isso é um paraíso. Eu tô pretérito. Esse tipo de situação pode afetar a saúde da minha filha. Espero que ela não tenha uma recaída. Eu também. Espero que não tenha. Mais tarde eu vou falar com o Guzman sobre tudo. Mas eu não entendo por que o seu pai continua colocando obstáculos na relação da Nick e do Francisco. Eu vou conversar seriamente sobre esse assunto com meu pai. O que vejo é que tudo está ficando cada vez mais difícil. A relação entre a sua filha e a minha está cada vez pior. E, para ser honesto, eu não gostei como a Nick ofendeu a Liliana. É. Eu também fico triste que elas não se gostem. E isso torna mais difícil a gente contar para a Liliana sobre nós dois. Não. Não fala assim, por favor. Eu não quero esperar mais. Eu tenho que contar para minha filha sobre o nosso relacionamento. Eu te amo, Vitória. Também te amo, José Angel. A minha mãe tinha toda a razão. Sempre disse que tinha alguma coisa entre eles e é verdade. Ah, mas isso eu não vou perdoar. Vem. Vem. O que foi? Chefinha querida. Tá, o que foi, Roy? Quer dizer, chefe, chefe. O que você quer? Acabou de chegar um arquiteto que quer falar com você sobre uns orçamentos. Parece que está terminando de construir um condomínio fechado aqui no bairro. E quer falar sobre os valores dos jardins. Tá, tudo bem. Então vamos falar com ele. E vai lá com essa cara? Eu não tenho outra, Roy. Ah, Lily. É o nosso primeiro cliente importante. Sabe o que isso significa? Dinheiro, prestígio e mais clientes como ele. Tem razão. Esse cliente não vamos perder. É assim que se fala. Vamos. Vamos lá. Ai, obrigada. Me diz, o que você achou? Ah, ele parece bem entusiasmado. Ai, que legal. Eu acho que vamos fechar negócio. Me puedes pedir lo que sea Que el brillo en mis ojos sea tu carretera Me puedes pedir lo que sea Que mienta contigo aunque nadie nos crea Puedes pedirme que llene de besos La lluvia mojarte con ellos Que el brillo en mis ojos sea tu carretera Que el brillo en mis ojos sea tu carretera